Muito obrigado. Eu queria aproveitar também, dar um recado para as autoridades. Com toda a humildade que eu peço, deixem o ator em paz. O ator não oferece perigo. O ator é um sonhador, sabe? E ele não oferece perigo nenhum. Ele quer sonhar só. Ele quer conhecer outros mundos. É isso que é o ator. A própria sociedade tem os seus mecanismos para rejeitar ou aceitar as ideias do autor. Então, deixem ele em paz, por favor. Velho companheiro Que saudade de você Onde está você? Choro nesse canto A tua ausência Teu silêncio E a distância Que se fez Tão grande E levou você Você de vez Está aqui Sabe, companheiro Algo em mim Algo em mim Que saudade Que saudade de você Onde está você? Onde está você? E levou você de vez daqui. Sabe, companheiro, Algo em mim também morreu. Desapareceu Junto com você. E hoje esse meu peito Mutilado Bate assim descompassado. Que saudade de você. 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 A CIDADE NO BRASIL